Fala, YouTube! Tá procurando uma série pra assistir no Netflix? Então fica aí que já já eu te dou algumas opções. Meu nome é Pedro Santana e você tá assistindo abaixo da crítica. Bom, então sejam muito bem-vindos a mais um 3 em 3, o quadro aqui no canal. Eu te sugiro 3 filmes ou séries pra você ver agora na Netflix, em 3 minutos ou menos. Se não, você não vai ver esses filmes ou séries em 3 minutos ou menos. Esse vai ser o tempo aproximado de duração desse vídeo aqui. Antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite pra você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema toda terça, quarta, sexta e domingo. Tem o YouTube no 3 em 3 de hoje, vamos falar sobre 3 séries pra ver no Netflix, já que geralmente eu falo de filmes nesse quadro. Eu sempre fiz um 3 em 3 de originais do Netflix. Séries em geral, não necessariamente originais do Netflix. Já fica a sugestão aí, então. Anotado. Vamos a uma série do canal Stars que acompanha a história do Spartacus, que é um guerreiro da Trácia, uma civilização bem antiga da época de Roma, que inclusive vira um escravo e posteriormente um gladiador no Império Romano. Realmente é uma série muito legal, principalmente pra quem gosta desse tipo de temática. Eu, obviamente, gosto demais. Gladiador é meu filme favorito, como vocês sabem. E também gosto do filme original do Spartacus, da década de 60, que realmente tem uma temática interessante, que é uma história de queda e redenção de um herói que faz toda a jornada do herói do Joseph Campbell, que inspirou Star Wars, etc e tal. Realmente é muitíssimo interessante. O Stars é um canal que compete diretamente com a HBO em questão de público. Então, realmente, como eles não conseguem competir em um aspecto técnico, com limitações financeiras, eles geralmente exageram em todo o resto. Então, essa série é bem violenta, tem bastante profanidade, vulgaridades, vamos dizer assim, bastante sexo, etc e tal. Mas, mesmo assim, a história vale muito a pena. Realmente os personagens são muitíssimo bem desenvolvidos. A gente acompanha ao longo da história toda, não tem personagens aí desnecessários, secundários. Realmente funciona muito bem. Spartacus. Black Sails é mais uma série do Stars, que realmente eu fiquei viciado recentemente. Eu postei até no meu Twitter sobre isso. É uma série que me fisgou completamente. Eu até fiz um abaixo da série já sobre ela, sobre o piloto. E eu vou fazer depois que eu acabar a série. Faltou ainda dois episódios pra mim, mas realmente eu fiquei muitíssimo impressionado. Black Sails é basicamente um filho de Spartacus com Sansa Wernicke, só que com piratas. Então, realmente, é uma série bastante legal, com personagens muitíssimo bem desenvolvidos. Mais uma vez, não tem desperdício criativo aqui. Realmente funciona muitíssimo bem. Você fica ligado com a história de todo mundo que tá te apresentando, que tá sendo apresentado pra você ali na tela. Black Sails é realmente foda. Sério, é uma série muito imprevisível. Assistam Black Sails. White Collar é quase o oposto dessas séries que eu acabei de falar, já que é uma série bem mais família aí do canal. USA, e ela é basicamente a mesma premissa daquele filme Catch Me If You Can, do Leonardo DiCaprio, Prenda-me Se For Eu Capaz, que um ex-golpista é colocado no FBI como meio de redenção de parte da sua pena. E a série conta com grandes atuações, momentos muito imprevisíveis. Ela é um pouquinho mais formulaica que as duas anteriores que eu citei. Ela é um pouquinho mais episódica, quer dizer, tem mais coisas que acontecem variadas ao longo dos episódios, com uma história mais discreta passando no fundo, porque Black Sails e Spartacus é bem aquele tipo de série, bem serializada mesmo da HBO, etc e tal. Mas realmente, White Collar funciona muito bem, a fórmula é muito legal, muito bem executada. Os personagens principais são muito carismáticos, as atuações são excelentes. É uma série muito fácil de você ver, tem centavos e quinze episódios de uma vez. É bem legal. Então é isso aí, YouTube. Se você gostou desse vídeo, clica aqui na marca d'água pra se inscrever no canal, dá um joinha, que ajuda a gente bastante. Quando você ter uma série inscrito, se você ter um mais TV com o Mundo do Cinema, deixe nos comentários. Se você gostou das minhas indicações, se você não gostou, tudo é sempre muito válido em ter esse YouTube. Até a próxima!